Chegamos no Centro de Portugal para mais um episódio da nossa jornada de conhecer todos os municípios portugueses. Nós estamos na beira-litoral e vamos conhecer lugares super especiais por quatro municípios. Penela, Souri, Figueiró dos Vinhos e Condéixa Nova. E o melhor de tudo é que com esse vídeo estamos comemorando uma marca muito especial nesse canal. Chegamos à metade da nossa meta de visitar todos os municípios de Portugal. Uhul! É um momento muito emocionante para nós e queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham nessa aventura. Então prepare-se para muitas paisagens deslumbrantes e histórias incríveis. A gente está cheio, Luzito. Está cheio. Mas quando está chegando o verão... Tem um calor no coração. Nós chegamos no primeiro município que nós vamos conhecer nessa empreitada. É o município de Condéixa Nova. Condéixa Nova, uma das coisas mais conhecidas que tem aqui no município são as ruínas romanas de Coníbriga. Mas não é isso que nós vamos visitar. Desta vez, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Porque dessa vez nós vamos visitar uma coisa mais desconhecida e mais misteriosa. E nós chegamos na aldeia de Casmilo. E já vamos fazer um pouquinho de trilha. Uma caminhada de 3 quilômetros e mais ou menos. Bora já começar fazendo a atividade física do dia. Acabou de passar um carro aqui. A Tietchan já me olhou com os olhos assim para me fuzilar. Porque ela não gosta de andar. Ela sempre quer chegar com o carro mais próximo possível. Porque a trilha, na verdade, um bom percurso é de chão batido, de terra. Em princípio daria para ir de carro. Mas a gente tinha lido que o ideal é fazer a pé até para ficar curtindo o ambiente, o cenário ao redor. Se você for de carro, acaba muito rápido. Já fazia um tempo que eu estava animado para conhecer esse lugar. Porque não é um lugar muito conhecido. É um lugar que tem um astral um pouco mais misterioso. Nuzito, você falou, falou, falou. Mas não falou para onde que a gente está indo. Esse trilho que nós estamos fazendo é para chegar até as buracas de Casmilo. Que são umas formações naturais na rocha. Dá para ver? E põe o zoom ali, naquele buraco ali. Aquela buraca. Descobri agora que dava para vir de carro aqui na pontinha, na boca da buraca. Está cheio de carro bem na frente das buracas. Inclusive carros ligeiros, carros de passeio. Então eu imagino que seja tranquilo para fazer esse pedaço de chão batido. Porque a gente veio por outro caminho agora. O caminho que a gente fez realmente não dava porque era só trilha. Mas tem uma outra estrada que leva até aqui que daria para vir. Então para quem tem mobilidade reduzida, pode vir de carro. Mas eu e a Tietinha agora estamos querendo ser mais saúde, fazer mais exercício. Por isso que a gente pegou esse trilho. Tietinha vai ficar reclamando, reclamando. Mas ela sabe que ela tem que caminhar. Ainda bem que o Nuzito falou que tinha que caminhar. Porque realmente o caminho vale muito a pena. É muito bonito. Chama-se Buracas de Casmilo. Porque essas formações formam realmente buracos. E pelo que a gente entendeu da explicação, tudo isso aqui era um monte. Existia uma gruta interna que colapsou isso milhões de anos. E o que a gente está vendo agora são pedaços de câmaras internas que haviam dentro do monte. Dentro dessa gruta. Como se tivesse fatiado essa bolha, essa câmera interna que estava dentro do monte. Parece uma gruta, mas na verdade ela não tem profundidade. Ela é só uma cova, só uma entrada dentro da rocha. Dá pra imaginar que até dava pra morar uns australopitecos, uns neandertais. Um povo megalítico aqui. Olha aqui do lado dos aventureiros que eles estão fazendo escalada. A gente chegou e já subiu em uns menores que estavam mais perto. Que a gente viu que deu pra entrar. Depois que a gente passou aqui nós vimos que tem uns bem grandes aqui. Tem até um pessoal fazendo escalada. Está bem cheio. Hoje é final de semana. Está um dia gostoso. Então encheu de gente aqui pra conhecer o lugar. As buracas de casmilo são realmente muito bonitas. São giríssimas. Façam o percurso a pé. O caminho a pé complementa. Do que você simplesmente chegar de carro e subir ali nas buracas. Meio que não dá o efeito total. Essa é uma região de calcário. E que nós estamos vendo é uma formação que se chama Lapias. Está estendido aqui durante uma grande área. E que está mostrando a ação corrosiva da chuva. Está vendo? Isso aqui é calcário. E aí a chuva caindo vai corroendo. Boa tarde. Boa tarde. Chegamos em mais um município desta saga que é Penela. E esse município vai ser muito especial pra gente. Nós já estamos viajando há mais de quatro anos por todo o país. E há mais ou menos um ano nós colocamos o nosso objetivo de conhecer todos os municípios de Portugal. E Penela é o centésimo, quinquagésimo, quarto município que nós visitamos. E isso significa o quê? Que nós chegamos na metade do caminho. Portugal tem 308 conselhos, ou seja, 308 municípios. E Penela está justamente dividindo o marco. Nós chegamos na metade da nossa jornada. Quando nós sabemos que iríamos vir aqui pela região, nós colocamos o castelo no nosso roteiro. Porque nós sabíamos que o castelo é muito bonito. Penela está muito bem representada pra marcar aqui a passagem da segunda metade da nossa jornada. O castelo é bem interessante e super antigo. Os primeiros vestígios aqui, está escrito, datam ainda do século XI. Ah, eu acho que a gente perdeu uma feira medieval por pouco. Ou será que ainda vai acontecer? Dentro do castelo já tem umas barraquinhas, tem umas bandeirinhas medievais. A gente sabe que quando chega a temporada alta começa a haver várias festividades, feiras medievais, festas medievais pro Portugal todo. Nós já mostramos algumas, a gente adora esse tipo de festa. Nós estamos na região central de Portugal, portanto esse castelo pertencia à linha de proteção do Mondego na época da Reconquista Cristã. Ah, achamos a porta da traição. Essa está com cara de ser a porta da vila, a gente ama. Por quê? Porque a porta da traição geralmente é a dos fundos. É escondida. Aqui é a frente da vila, a porta dos fundos tem que ser pra lá. Pra onde? Como eu estava dizendo, essa é a porta da traição ou do campo? Geralmente os castelos que nós vamos sempre tem uma porta da traição, que seria digamos a porta dos fundos, que disse que quando houvesse alguma invasão, algum traidor sairia, né? Não vai sair pela porta da frente, vai sair pela porta dos fundos. A vila está pra frente, então aqui os fundos e a porta da traição aqui. Além do que o Nuzito falou, está falando aqui também. Essa porta era pra quem queria buscar auxílio, buscar ajuda na moita de fininho, ou fugir também. Dava pra fugir aqui, ó, na surdina. Nós já chegamos em outro município, nós estamos em Soury, em uma aldeia que se chama Aldeia de Cotas. Tem uma história interessante, mas a gente já conta pra vocês. E agora a gente vai mostrar um pouquinho de gastronomia local. A gente está num lugar super bacana. Nós estamos no restaurante INN, vai Vila Pedra. A Tia Tiantro aqui, ela ficou maravilhada com a decoração. Adorei esse espaço, porque é um dos lugares que a gente mais percebeu o cuidado com o espaço onde tem muitos pormenores na decoração. Nós estamos tomando um espumante, está super leve, está uma delícia. É um espumante rosê, que é deles, é uma delícia. Esse é um queijo top, do rapaçal, super famoso aqui na região. É um queijo de cabra bem curado. Pãozinhos assados no forno da lenha de aldeia. Esse é um outro queijo de mistura. Esse tem temperos e eu vou provar com pão doce. Nossa, que delícia. Nós aqui tentamos, às vezes, também fazer uma reinterpretação da cozinha tradicional. Temos a cavala, que é um peixe. É um peixe pobre ainda, mas antigamente muitas famílias usavam. Eu fiz aqui uma técnica que muitos pescadores usavam, que era, na altura, em toda a gente tinha frigoríficos. Usavam muito o sal para conservar, assim como faziam também os presuntos. Eu salguei a cavala, depois também dei-lhe um banho de vinagre. Vou pegar a cavala com a mostarda. É uma explosão de sabores, gente, porque tem a mistura da maionese que está perfeita. Tem o macio da carne que estava marinando. Está tudo delicioso. Então, desde aqui o arroz do Vashnani, temos a garupa e as gambas. Gente, isso está com um aspecto muito bom. É um dos meus pratos preferidos. Aqui nós estamos próximos da região, ali do litoral de Figueira da Foz. Então, os produtos estão super frescos. Uma delícia sensacional. O peixinho e a garupa estão super macias. Chegou o nosso segundo prato. É bochecha de porco com risoto de favas e queijo azul. Está muito saboroso. Todos os produtos, sempre que possível, eles trabalham com os produtores locais aqui. E a fava é especial. É uma senhora aqui da aldeia que planta. Como o Luzito sempre fala, sempre tem um espaço para a sobremesa. Tem um peixe gâteau. E o sorvete é diferente. É um granizado de limão com manjericão. Porque o limão, ele dá um frescor tão bom. Que agora eu acho que eu só quero com granizado de limão. Adoramos o espaço aqui do restaurante. A comida é maravilhosa. O atendimento nota 10. Agora a gente vai dar uma passeio aqui pela aldeia. A aldeia, a localidade onde nós estamos, é super bonito. Porque em volta tem bastante natureza. Tem bastante serra. Nós estamos mesmo na Serra do Cicom. Essa parte que nós estamos agora, eles chamavam de Aldeia de Cima. Fica ainda na Aldeia de Cotas e ficou abandonado por 80 anos. Até que teve uma pessoa que veio para esse lugar. Ele achou o lugar muito bonito. Falou assim, nossa, essas casas são sensacionais. Está cheia de natureza. E resolveu comprar uma casa para ele. Para passar as férias, uma casa de férias. Só que ele gostou tanto desse lugar, que ele resolveu comprar outras casas que estavam em ruínas e arrumar uma a uma. Por conta disso, essa parte aqui da aldeia está super bonita. Eles arranjaram, inclusive, o calçamento, aqui com jardins, várias casas arrumadinhas. E a gente está mostrando para vocês porque nós vamos ficar hospedados aqui hoje. Então eu vou fazer agora o tour da nossa casa. Sejam muito bem-vindos, miradeiros, miradeiras. É brinques. Essa casa não está reformada ainda. A Tietchan é muito fafarrona. Essa casa é uma das que ainda não foi restaurada. Nem sei se eles vão restaurar, porque a gente estava conversando aqui com a Priscila, que a nossa filtrinha aqui nos recebeu. E ela disse que talvez algumas casas fiquem aqui para as pessoas verem como estava. A gente sempre fala também que as ruínas têm o seu charme. Aqui de cima a gente consegue ver o estado da casa, como estava. depois de 80 anos de abandono. Agora sim, eu vou mostrar para vocês a nossa casa. Só que primeiro vou mostrar para vocês o nosso jardim privado. Aqui dá para dar uma descansada, tomar um solzinho, trazer uma bebida, dar uma descansada na rede. A nossa casa é a cerejeira. Lá no nosso jardim privativo tem uma cerejeira. O alojamento que nós estamos é o Vila Pedra. Todas são casas, né? Nós mostramos para vocês como que eram as casas. Todas foram reformadinhas. E o que nós estamos é um quarto. Esse é o hall de entrada. Nossa sala de estar. A casa é bem climatizada. Já deixaram ligada aqui para a gente. Para mais tarde vai ficar bem confortável, no quentinho. Quem fez a decoração dessa casa é bem criativo. Adorei lixo aqui, olha. Aproveitou da antiga casa. Estamos na nossa cozinha. A cozinha está bem com pratinha. Os pratos estão aqui. Xícara, taças, potes. Eles já deixam o pequeno almoço aqui na geladeira. E amanhã eles deixam um pãozinho e bolo quentinho aqui na nossa porta. Olha só que milho mais carinhoso que eles deixam aqui para os hóspedes. Carinhoso ou gostoso? Os dois. É carinhoso com gostosura. Um pãozinho da aldeia. E um queijo rabassal. E um vinho. Casa de banho. Tem aqui essa parte da parede que é toda trabalhada. Tem esse busto aqui só na parte de cima. E dentro da sanita tem um toque especial. Tia Tia, não vai nem dar para usar a sanita porque tem uma florzinha. Exato. Fala se dá vontade de usar e mandar a florzinha embora. Não dá. Eu acho que eu vou tirar ela. É muito capricho, né? Esse aqui é o nosso quarto. Tem o famoso esconde de bagunça. Que agora não tem bagunça. Essa decoração aqui no nosso quarto tá especial. Esses materiais que estão aqui nesse quadro foram materiais encontrados na aldeia. E essa casa é meio que considerada a casa das núpcias. Os casais adoram por causa disso. Temos uma varanda com essa vista linda. Para quem fica aqui nas casas tem à disposição essa piscina e a água é salgada. E também tem essa área de jardim bem gostosa. Ou para pegar uma sombrinha, para ir lá pegar um solzinho, fazer uma caminhada aqui em volta do jardim. Bem giro. Bem giro. Dormimos super bem. Não tem nada mais gostoso que sair ali fora, escutar o som dos passarinhos e pegar o nosso pãozinho fresquinho da aldeia. Hoje é dia de conhecer mais um município. Começando agora então nossa segunda metade de todos os municípios portugueses. Desta vez é Figueiró dos Vinhos. Nós viemos num lugar muito bacana, espetacular. Nós viemos conhecer as Fragas de São Simão. As Fragas de São Simão são essas formações rochosas, bem bonitas aqui atrás da gente, que formam uma abertura onde passa a ribeira de auge. Nós viemos de carro, deixamos o carro ali, bem pertinho aqui do Miradouro, das Fragas de São Simão. Só que nós vamos pelo passadiço para ver a parte aqui embaixo da praia fluvial. Esses passadiços são só escada, nós vamos descer mais ou menos um quilômetro até embaixo, depois se quisesse a aldeia de São Simão fica do outro lado, aí tem outros passadiços mais um quilômetro para subir até a aldeia. Vamos primeiro encarar esse primeiro quilômetro descendo aqui, que aliás descer é super tranquilo, eu quero ver depois voltar. O percurso é super bonito e nós conseguimos ver não só as formações rochosas, o verde, que é bem bonito, mas também a própria aldeia de São Simão, que é uma aldeia de Xisto, que fica do outro lado do vale. O percurso é muito bonito e o tempo todo quem vai acompanhando a gente, o som dos pássaros e a cachoeira. A escada foi super rapidinho, é razoavelmente tranquilo, mas a gente já sabe que na volta é que vai ser complicado, que já está começando a esquentar e o passadiço é praticamente só escada, então quando está descendo ele é curto o suficiente para não cansar muito. Já chegamos na ribeira, eu vou confessar que é fácil o percurso, nem suei um pouquinho, mas não estou ofegante. Na volta a gente conversa, né? Nossa, é um lugar muito bonito aqui. Nós descemos bem aqui na parte do vale, fica muito bonito com o cenário. Aqui, ó, aberturão de Paz da Ribeira, deixa mais bonito ainda o cenário, vocês estão vendo? Abriu esse dia bonito, já está razoavelmente quente, então tem bastante gente aqui. Nós chegamos mais ou menos no meio da manhã, estava começando a encher, mas agora já tem mais pessoas que vieram aproveitar, tomar um banho aqui na ribeira, trazer uma merenda para comer por aqui. É um lugar bem agradável para ficar. Só não pode ter preguiça de carregar o farnelzão até aqui. Show de bola! Agora vamos atravessar a ponte? Eu achei bem bacana aqui, porque é um lugar que tem bastante natureza, mas eles conseguiram colocar alguma infraestrutura, tem café, tem uma casa de banho aqui atrás, mas ao mesmo tempo isso não tira o charme e a tranquilidade aqui da natureza. Porque tem alguns lugares que eles colocam bastante infraestrutura, aí a natureza perde um pouquinho a graça. Atravessando essa ponte, nós vamos parar na aldeia. Parar na aldeia não, em direção à aldeia, porque a aldeia ainda é sempre a subir. É muito bonito essa parte interna do Passadiço, porque é bem mais arborizado, a gente fica aqui em meia sombra de todas as árvores. O verde é muito mais bonito. Quando você chega aqui no fim do Passadiço, você tem que decidir se você vai para uma outra ponte ou se você vai para a Aldeia X. Não tem como ir às fragas e não passar na aldeia Casal de São Simão. A aldeia de Casal de São Simão é uma aldeia de xisto, portanto é uma daquelas aldeias que as casas são todas de pedra, tudo bonitinho, feitas de xisto, por isso que é uma aldeia de xisto. Nós já visitamos várias aldeias de xisto e cada aldeia tem a sua beleza. Apesar de nós vermos hoje essas casas todas bonitinhas assim em pedra, isso é uma coisa razoavelmente recente. Geralmente o que acontecia nessas aldeias é que as paredes eram rebocadas, pelo menos a parte da frente da fachada, se as pessoas não tivessem muito dinheiro, às vezes não era a parte toda que era rebocada. Ou algumas casas podiam não ser rebocadas, mas depois com o tempo várias dessas aldeias começaram a ser abandonadas. Até que passou a ter algum valor turístico e muitas casas foram recuperadas, só que aí a estética mudou e se achou muito mais charmoso deixar as pedras à mostra. Então é o caso de Casal de São Simão. Grande parte dessas aldeias que nós vamos já se tornou uma aldeia um pouquinho mais turística. Tem alojamento local, casa de férias, não tem tantos moradores. Tanto que a gente está caminhando e a gente está vendo um monte de gente aqui na aldeia. Tem mais um mirador para a gente ir. Olha, subidinha boa. Na saída da aldeia, bem pertinho, tem a Ermida de São Simão, que dá para chegar de carro e depois tem que andar mais uns passadiços, mais uma escadaria, para vir até o mirador da Ermida de São Simão, para poder ver a vista bonita daqui. Esse mirador que nós estamos agora é oposto do que nós estávamos há pouco. De lá... Ai, que lindo! De lá, nós conseguimos ver esse mirador bem pequenininho de longe. A vista de lá dá para ver as fragas e aqui dá para ver as fragas, a alveia. Bom, não sei se tu perguntou para o senhor se aqui passava carro normal, carro ligeiro, ele falou que sim. É, mas ele está de moto, né? Para mim é fácil. Então estamos passando por esse caminho aqui que tem bastante desnível. Hoje tiramos o dia para gastar muita coloria. O próximo destino é na Cascata da Pedra Ferida. Tem mais alguns quilômetros aí para andar. Tem mais cascata, mais água para a alegria da Tietchan. Aqui é a Cascata da Pedra Ferida, que é bonito. O caminhozinho só que é meio chato. Até aqui a gente pegou um trechinho de estrada meio... Não é nada demais assim, a gente veio de corcinha, mas é meio chatinho para quem não gosta de desafios. Parece que o percurso para chegar na Cascata também é um pouco chatinho, um pouco exigente. É o que vamos ver, apesar de ser curto. Depois dessa estradinha de terra a gente para no Parque de Merendas, já é um lugar bonito. E ali na placa estava dizendo que até a Cascata são 650 metros. Olha que espaço mais agradável para fazer uma merenda. Lá na frente tem uma mesa e aqui atrás também teria outra, né? A Cascata também está fechada, porque eu acho que um pedaço da ponte incluiu. E aí, Tietchan, confere? É exigente? Por enquanto não. Por enquanto está tranquilo. E é tão gostoso e relaxante você ir andando, escutando esse barulho de cachoeira, né? Muito bom! Na praia fluvial de São Simão, ali o rio, a ribeira, tudo. Estava muito bonito, tinha bastante natureza. Mas é bem diferente daqui, que aqui realmente a gente está num lugar bem mais intocado. Como também o acesso é mais difícil, também tem menos pessoas, porque menos pessoas se aventuram para vir para esse tipo de lugar. Mas mesmo assim nós vimos, tinha gente ali no Parque de Merendas. E mais uns dois, três carros estacionados onde a gente chegou. A gente vai chegar em quatro horas lá em cima na Cascata, porque a gente está parando toda hora para filmar, tirar foto. Gente, que lindo! De 1 a 10, foi que valeu a pena a caminhada para chegar até aqui. 11! Valeu bem a pena o percurso até aqui. É super bonito a natureza, não é só para chegar na Cascata, apesar de que realmente a vista da Cascata está muito bonita. A gente já foi para outros, porque às vezes a gente deu azar, porque estava em período de seca e a gente não viu muita coisa de água. Mas aqui está muito bonito. Mas a gente está vendo bastante gente aqui, que estavam fazendo outros percursos. Porque aqui tem esses percursos pedestres, então tinha um senhor que estava falando para a gente que estava fazendo um percurso de 2 km, porque ele veio de outra direção, passando por outro caminho, para chegar até aqui. Estou feliz, já molhei meu pezinho, agora podemos voltar. Essa região que nós estamos tem vários municípios menores, por isso que nós visitamos vários municípios neste vídeo, neste episódio. Quando nós saímos do município de Figueiró dos Vinhos, onde estava casado São Simão, e a gente foi para a Cascada da Pedra Ferida, nós voltamos para o município de Penela, que já havíamos estado ontem na Vila do Castelo. E agora nós vamos para um outro castelo, menor evidentemente do que aquele da Vila, que é o Castelo de Germanelo, também aqui no município de Penela. O que nós andamos até agora, 6 km e 18, e 49 lanços subidos. Chegamos! Depois dessa caminhada toda, valeu a pena? Tietinha, subir mais esse tanto? Valer a pena? Eu acho que pela paisagem, sim. Mas não colocaria tudo no mesmo dia, não, né? Não, é muita coisa, gente. Não é nem pela distância que a gente percorreu, é mais pela subida e descida que foi todos esses lugares que a gente foi. Aqui o castelo estava muito ligado à Reconquista Cristã, então mais ou menos ali pelo século XI, a linha divisória entre o mundo cristão e o mundo muçulmano era o Mondego, aqui mais ou menos nessa região. E no século XII, Dom Afonso X mandou construir este castelo aqui para ser mais uma linha de auxílio na defesa do Mondego. E hoje praticamente só dá para ver um pedacinho da muralha. E essa vistona do Vale do Rabassal. Nós estávamos querendo provar os produtos típicos aqui da região, enchidos, chouriço. Tem uma senhora bem pertinho do castelo que faz de forma artesanal. Não podem entrar, eles não estão arrumados. Temos chouriço, morcela de sangue com carne, sim, farinheiras e alheira. Ah, mas agora que eu vi que já estão aqui. Nós fazemos isto todas as semanas, tem fresquinho. E estão aqui assim pendurados no fumeiro, quando são frescos, tem lume todos os dias. Quando estão sequinhos bons para comer, estão aqui assim pendurados agora. Se o senhor provar um bocadinho deste chouriço, se provar de um talho ou de um grande fumeiro... É bem cheirinho. E esse aqui é o lombinho inteiro? O pai e o lombinho inteiro. Ai, nós para comer não passamos fome, temos fartura de tudo. Como é, se gostam, para beber o... Hum, para beber. Hum, muito obrigada. Ah, esse é o pão de ravação. Isto são bruinhas doces que eu faço, isto é amassado só com cenoura, broas doces, bruinhas. É amassado com cenoura, tem semente de sésamo, tem passas de uva e noz triturado. E bastante raspador e mal. É o salpicão, é o lombinho de porco, mas havia de estar mais. Ele ainda não tem uma semana de cura. Olha, salpicão, direto do pé também. Não, acho que é o lombo, não é? O lombinho, sim. É o salpicão, mas é o lombinho de porco inteiro. Hum, está saboroso. Bom, hein? Agora vou partir aqui no chouriço. Esse é o chouriço? Ele é bem picante. E isso é o que vai no chouriço? É, as malaguetas secas do nosso quintal, hein? Tenho ali os piripiros, agora tiro as bagazinhas do pé, ponho ali na picadora, trituro. Não tem nada aqui que vocês não saibam a procedência dos ingredientes, né? É tudo... Nada, nada. O animal é daqui? Eu já tenho tudo, tudo. Eu já tenho o tempero na mão. É uma bacia grande cada vez de carro que nós portamos para fazer chouriços. O tempero já está nas mãos. Até a vinha d'alhos, o vinho do tempero, é daqui que vocês fazem? Sim, tudo. Deste, desde aqui. Deste aqui. Não temos tanto dinheiro, mas o dinheiro não é felicidade. Não é tudo. Mas temos fartura para nós comermos. Tem muito mais coisa bacana para mostrar dessa região. Muito mais. Aliás, a gente já está até no nosso próximo destino, que a gente vai mostrar para vocês. No próximo vídeo. Mas, enquanto isso, enquanto o próximo vídeo não chega, tem esse outro vídeo aqui que está show de bola. Está muito bacana. Vai lá. Assiste esse aqui.